Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse estudo, que tem esse título, a caracterização de uma coorte de pacientes portadores de hepatite C crônica de um serviço de referência do Brasil, identificando prioridades para melhorar as intervenções em saúde pública. Aqui são os autores do estudo. Bom, a gente sabe que os antivirais de ação direta mudaram a história da hepatite C no mundo, a ponto de, em 2016, a OMS fazer uma proposta de erradicação do vírus até 2030. E o Brasil foi um dos nove países que comprou essa ideia. A partir de 2015, a gente começou a ser contemplado com os PCDTs que autorizavam os DEAS para tratamento. ao ponto de chegar em 2018, com a gente tendo aí o tratamento universal para todos os portadores de hepatite C. Disso gerou uma alteração na linha de cuidados do SUS em relação à hepatite C. A gente sabe que a linha primária, que é pela atenção básica, ficou muito com a responsabilidade da capitalidade para o diagnóstico, para encontrar os pacientes portadores de hepatite C. Houve a disseminação dos testes rápidos, né, para facilitar. Com isso, a estruturação das unidades secundárias para receber esses pacientes e poder tratar, porque eles ainda não são tratados nas unidades básicas. E aí entram os serviços de complexidade terciária. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é, dentro dessa estrutura do SUS, considerado como um serviço de complexidade terciária. E daí veio o nosso questionamento, será que o HC está fazendo, cumprindo o seu papel de complexidade terciária nessa estrutura do SUS? Existe muito pouca informação sobre os serviços de complexidade terciária e o perfil do usuário desse serviço em relação à hepatite C. E a gente acha que esse conhecimento pode ajudar nessa estruturação do SUS. Então, os objetivos desse estudo foram descrever as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes, estimar a prevalência de comorbidades e manifestações estrepáticas nessa população e descrever o grau de complexidade clínica desses pacientes. Bom, o local do estudo foi o Ambulatório de Hepatites Virais da Faculdade de Medicina da USP. Foi um estudo transversal retrospectivo que incluiu pacientes acima de 18 anos, tratados virêmicos, que estavam ativos no serviço no período do estudo, que foi janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Nós excluímos os pacientes HCV e RNA indetectáveis à admissão e excluímos os co-infectados com HIV, para que as comorbidades relacionadas ao HIV não se somassem às das hepatites virais. A gente coletou dados a partir do prontuário médico e nós definimos complexidade como relacionada à hepatite C, grau de fibrose hepática avançada, classificação metavíra F3, F4 e suas complicações e as presenças de comorbidades desses pacientes que pudessem justificar a estada deles num serviço de complexidade terciária. Essas comorbidades foram divididas em três. Comorbidades associadas à hepatite C, a literatura já traz comorbidades cardiovasculares, endocrinológicas, reumatológicas relacionadas ao vírus, mas esses pacientes também têm comorbidades não associadas à hepatite C, eles podem estar lá por causa de uma neoplasia, uma doença infecciosa, alguma outra condição que justifique. E tem as manifestações estrepáticas que também foram contabilizadas. A gente fez um cálculo estatístico e definiu que a presença de três ou mais comorbidades dessa somatória seriam indicativos de complexidade clínica. A gente fez inicialmente uma análise de distribuição de frequência dessas variáveis e na sequência a gente analisou a complexidade clínica e a fibrose avançada a partir de análises UNI e multivariadas. E aí o que a gente encontrou? Nós pesquisamos 2.194 pacientes. Desses, 620 foram excluídos porque tinham HCV e RNA não detectável ou eram co-infectados com o HIV ou não tinha todas as informações contempladas no prontuário que a gente precisava para responder a essas perguntas. Então, nós ficamos com 1.574 pacientes. Desses, 1.517 eram mono-infectados, apenas 5 tinham o vírus B e 52 HTLV junto com a hepatite C. A gente viu que houve um predomínio do sexo feminino, 53%, idade média de 54,8% com predomínio importante na idade acima de 40 anos, 82% da nossa amostra. O predomínio do genótipo foi o tipo 1, como a gente já sabe da literatura. A complexidade baseada pela fibrose hepática foi encontrada em 34,8% dos nossos pacientes, sendo que esses 1,8% já apresentavam hepatocarcinoma. A complexidade relacionada à somatória das comorbidades, que foi dividida em associadas, não associadas à hepatite C e às manifestações extra-hepáticas, foram encontradas em apenas 12,4% da nossa amostra. Bom, a gente fez, então, uma análise dessas variáveis de acordo com a complexidade clínica e o que a gente encontrou como valor estatisticamente significativo foi a idade acima de 40 anos. Para a fibrose hepática avançada, a gente conseguiu fazer análises UNI e multivariadas. E o que a gente viu que sexo masculino, idade acima de 40 anos e das comorbidades, a presença de síndrome metabólica tem relação estatisticamente significativa com a fibrose hepática avançada. Disso a gente conclui que o perfil do nosso paciente é muito parecido com o da literatura, exceto pelo predomínio do sexo feminino. O boletim epidemiológico de 2018 ainda coloca o sexo masculino como o mais prevalente, mas havendo já uma tendência aí a igualar. Nós concluímos que o nosso serviço tem uma baixa complexidade para ser um serviço terciário. Do total, apenas 41% dos pacientes foram considerados complexos dentro dos critérios que nós utilizamos. E disso, já começou a haver uma reestruturação do serviço. Os pacientes menos complexos estão sendo alocados para o CEAP, que é uma unidade de complexidade secundária. E isso tem aberto portas para que os pacientes mais complexos recebam acesso e vaga ao atendimento, acompanhamento e tratamento da hepatite C no nosso hospital. Eu quero agradecer à equipe da hepatite, Soray, que me ajudou no trabalho, e a vocês pela oportunidade da apresentação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.